Estou filmando Está filmando? Então filma Não desce porra, por que não desce? Abre, eu vou aliviar Alivia o porra Eu vou aliviar para você Deixa eu descer Abre a haste Já está aberta Aumenta Como? Aumenta o palmo Eu quero sair daqui por favor Vamos descer porra Está filmando né? Está Relaxa Pode vir Pode vir Você está indo bem Está indo ótimo A outra está em barco ainda Vamos lá Caralho Vamos lá Deixa eu soltar Deixa eu soltar Deixa eu soltar Deixa que a minha mão solta É O cara falou O cara falou O cara falou Está com medo Você vai? O cara falou Não me prende aqui. Não estou prendendo não, filho. Não sou eu? É você que está prendendo. Para onde que eu vou? Você pode ir e vir. Mas para onde que eu tenho que ir? 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 Vou fazer um rapel triplo daqui a pouco. Ah, é, é. Vai demorar aqui. Ele não quer entrar. Quer esperar muito para você não. Oi? Oi? Não, não. Não, faz um anjo para mim. Eu vou colocar você de top. Segurança de baixo. Não pode. Agora estou relaxando. Relaxei! lêêêê! Lêêêê! Ele não sabe nem o que eu estou falando. Se você aumentar o pau é melhor. Lá! 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 Beleza! Lá! 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 E aí Por que? É a mesma operação lá embaixo. E jogá-la de barriga. É a mesma operação.